Requerimento nº 1095, de 2012, requer a devolução simbólica dos mandatos dos ex-senadores caçados durante o regime militar e a realização de sessão do Senado Federal para homenageá-los e entregar às suas excelências os devido diploma. Requeram que sejam simbolicamente devolvidos os mandatos dos ex-senadores da República Baixa Relacionada que tiveram seus mandatos eletivos caçados durante o regime militar. Arão Estreiburg, senador do Rio de Janeiro, Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Filho, senador do Amazonas, João Abraão Sobrinho, comerciante e senador do Goiás, Juscelino Kubitschek de Oliveira, senador por Goiás, Marcelo Nunes de Alencar, suplente de senador pela Guanabara, senador Mário de Souza Martins, senador pela Guanabara, Pedro Ludovico Teixeira, senador por Goiás, Wilson de Queiroz Campos, senador. Solicito também a realização de sessão do Senado Federal, destinada a homenagear as suas excelências e entregar-lhes os devidos diplomas. Salas das Sessões, dezembro de 2012. Senador José Sarney, presidente do Senado e do Congresso Nacional. O requerimento que acaba de ser lido, após a ordem do dia, durante a ordem do dia, será submetido à votação. A ordem do dia consta de quatro medidas provisórias e, não havendo acordo entre as lideranças, já manifestada há bastante tempo ao presidente, elas trancam a prauta e, sendo assim, nós não vamos ter sessão, nada matéria a votar. Pela ordem, presidente. Eu quero colocar em reportação, então, o requerimento que acaba de ser lido. Senhores senadores e senadoras, que concordem, permaneçam como se encontram.